O que aconteceu com os jogos abandonados do Godzilla? Será que eles vão voltar a desenvolver? Será que eles desistiram realmente do desenvolvimento? Ou será que eles estão só dando uma pausinha pro café? Enfim, eu vou falar sobre todos os jogos que estão em desenvolvimento nesse vídeo que eu apoiei e ainda não tive chance de apoiar porque não abriram e o jogo que está abandonado que está sendo abandonado na verdade pelos desenvolvedores Então assiste esse vídeo até o final Apoie bastante ele, esse vídeo vai ser bem curtinho mas vai ser bem interessante, então acompanha ele Se você é um ferinha, deixa logo o seu joinha e usa o nosso código FERABUX se você for comprar Robux Tanto pra qualquer coisa, só pular o nosso StarCode FERABUX e pronto Nós temos 4 jogos que eu falo bastante aqui no canal que estão em desenvolvimento Mas um deles eu vou falar só no final do vídeo que é o jogo que está sendo basicamente abandonado Nós temos Kaiju Main, Kaiju Battlefield e Kaiju Domination Kaiju Main foi um jogo que eu fiz doação e ainda está em desenvolvimento Na verdade é o que ainda está mais em desenvolvimento Se eu não me engano é o que eu fiz um vídeo recente sobre ele Enfim, Kaiju Main tem bastante coisa que está saindo Estão fazendo aí God's Day 2014, MUTO, Kong, enfim Estão trazendo bastante coisa legal Kaiju Battlefield eu não estou vendo mais tanta atualização mas às vezes eles lançam uma coisa ou outra E Kaiju Domination também tem algumas atualizações mas também não tem tanto quanto o Kaiju Main Eu acho que o mais recente que pode sair assim primeiro de todos na listagem é o Kaiju Main depois o Kaiju Domination e depois o Kaiju Battlefield Mas fera, por que esses jogos demoram tanto para sair? Alcateia, é basicamente a lei do seguinte Estão em desenvolvimento E o desenvolvimento é um processo muito chato e lento Ele tem que modelar, ele tem que animar ele tem que criar mapa, ele tem que criar um modo de jogo ele tem que criar o PVP, ele tem que criar muita coisa E esse processo todo geralmente é feito por duas a três pessoas Não é tanto quanto o Kaiju Universe que tem uma equipe gigante ou tem profissionais Os caras são contratados, pagos para fazerem modelos Porque o Kaiju Universe já é um jogo rentável Significa que eles conseguem aí com as Game Pass com o próprio jogo e acessos se pagar Basicamente isso, eles pagam os próprios updates Kaiju Main pode ser o próximo porque ele está mais perto, com mais modelos Enfim, eles são mais empolgados, por assim dizer Mas eu acredito que ainda vai demorar um tempinho Tipo, papo de dois meses ainda Para o jogo conseguir sair Ou sair um beta, pelo menos Para a gente conseguir jogar Mas o fato é que Battlefield e Domination O Kaiju Battlefield e o Kaiju Domination Estão demorando bastante para serem desenvolvidos No caso aí eu já ponho quatro meses para cada um Para serem finalizados e desenvolvidos, certo? Kaiju Main acho que é o mais esperto que a gente tem Mas se fera, e o último jogo que você ia falar Mesh Godzilla Game O que aconteceu? Não sei, Alcateia Simplesmente alguns desenvolvedores pararam de mandar mensagem Pararam de dar sinal de vida E simplesmente sumiram do mapa Só tem um desenvolvedor trabalhando no jogo E vocês sabem que quando só tem um desenvolvedor Trabalhando num jogo tão difícil de ser feito Meu amigo, vocês sabem que o bagulho é louco, velho Demora ainda mais Mas enfim, nós não perdemos as expectativas Ainda acreditamos que pode ser que esse jogo venha a acontecer Mais um futuro distante Porque agora já não temos mais tantas possibilidades Mesh Godzilla Game eu já ponho já Mais ou menos seis meses aí de desenvolvimento Vai demorar bem mais Por conta do abandono de algumas pessoas Que estavam cuidando do jogo Mas não fiquem tristes Pode ser que ele saia antes Pode ser que eu esteja totalmente errado E enfim, pode ser que aconteça algum milagre aí Desse jogo sair Alcateia, eu queria saber de vocês Vocês acham que eu tenho capacidade De reunir uma equipe E criar o meu próprio jogo? É isso mesmo Eu estou querendo criar o meu próprio jogo de Godzilla De Kaiju E fazer um jogo muito sensacional Com modelos únicos Enfim, fazer uma coisa sensacional Mas Alcateia, eu preciso do apoio de vocês Se algum de vocês tiver experiência, etc Entra no meu Discord Conversa comigo Pode ser que seja uma ideia sensacional E eu possa colocar isso pra frente E patrocinar aí um jogo top Meu sonho é ter o meu próprio jogo E patrocinar ele Pra que ele possa crescer E ficar tão grande quanto o Kaiju Universe é Não querendo sobrepor, é claro Mas me inspirando bastante Nos melhores jogos de Godzilla do Roblox Se não o melhor Porque tem mais updates E mais coisas Enfim, Alcateia Basicamente é isso Esse vídeo foi bem rápido Foi pra falar aí sobre Os jogos que estão em desenvolvimento Um jogo que está sendo basicamente abandonado Espero de coração que você tenha gostado Se você gostou Compartilhe ele com seus amigos Assiste os outros vídeos Estão aparecendo aí na tela Um beijão E um abraço do Tio Fera E até amanhã Valeu Até amanhã não Até mais tarde Porque tem dois vídeos por dia Uh Tio